Vou começar? Vou começar? Vou começar? A corjão da vitrine É o bicho monte Nem a pena nem que ama E a glória negra mais A corjão da vitrine É o bicho monte É o bicho monte Tem a pena nem que ama A curuja da vida é um beijo no carinho O que é que vai ser difícil, vai mais tempo, vai mais tempo, vai mais tempo, vai mais tempo Olha a curuja da vida é um beijo no carinho Ela brincava o vento do meu carinho A curuja da vida é um beijo no maldito O que não toma cuidado, esse cara se parou, vai mais tempo, vai mais tempo Vai a curuja dela Vai a curuja dela Ela brincava o vento do meu carinho A curuja dela A curuja da vida é um beijo no carinho A curuja da vida é um beijo no carinho A curuja da vida é um beijo no carinho